Estamos aqui para a parte 2 especial de metal, eu e o Guilherme Viking, estamos aqui para levar esse lero com você aqui, e eu quero começar já logo com um petardo aqui, porque vai estar que eu estou ouvindo aqui um Black Sabbath aqui das antigas, que é uma pergunta para o Guilherme. Porque na parte 1, Guilherme falou para a gente que ele ficou na zoeira de banda, de vida de banda, mais ou menos ali dos 18 até mais ou menos 21, e depois por conta de uma baby lá, que é o Cascudinha lá, que ele conheceu naquele meio ali, naquele estilo ali de vida ali, de banda e tal, na correria de banda, aí ele pegou e casou, com 21 anos de idade. Aí a pergunta para o Guilherme agora, lá vai a pergunta, Guilherme, até que ponto o teu estilo de vida metaleiro influenciou você a se decidir a casar tão jovem? Bem-vindo. Cara, nessa época, nessa época, vivenciando o movimento, vivenciando ali o estilo de vida, naquela idade também, muita imaturidade também, muita loucura e tal, mas até que eu não raciocinava ao meu entendimento tão erroneamente. Na minha cabeça, o que eu pensava? Pô, eu não quero namorar, eu quero zoar, eu quero pegação, bagunça, ritual no cemitério, eu fazia a porra toda, né? Só que eu tinha em mente que, caso eu viesse a ter um relacionamento sério, teria que ser com uma pessoa que tivesse aquela mesma filosofia, né? Que curtisse as mesmas coisas, que curtisse o som, que quisesse ir para as doideiras comigo, que quisesse ir para os shows internacionais, viajar, né? Ir para as excursões aí, para as loucuras. E eu achei exatamente isso na minha ex-esposa, porque é uma mulher que agarrou no meu pé e começou a ir para as doideiras comigo. E eu olhava para ela assim e falei, caralho, velho, o que está acontecendo, né? Falei, o negócio está começando a ficar mais esquisito do que eu pensava, né? Como a gente está começando a ficar mais sério, né? E quando eu vi, eu estava casado, porra. Quando eu vi, eu já estava casado, porque aconteceu, né? Não foi um planejamento, ah, a gente vai namorar agora, a gente vai casar. Foi tudo as coxas mesmo, igual vida de metaleiro, mano. Tudo é as coxas, vai acontecendo, né? O próprio exemplo lá do Oz e a Sharon, né? Porra, a mulher com o coração gigantesco, salvou a vida do Oz e casaram, velho. Quando eu vi, eu estava casado. Então, tipo, é uma analogia. Quando eu vi, eu estava casado e curtindo mesmo, né, cara? A minha vida melhorou nesse sentido de... Ela me deu uma certa estrutura, porque eu era muito doido, muito loucão mesmo, bebedeira, drogaiada e tal, e zoeira. E a minha vida melhorou nesse sentido, né, cara? A gente começou a conseguir viajar, né, curtir os eventos mais fodas aí. Tipo, melhorou aquilo que já era bom, né? No sentido do lifestyle, né? Então, foi isso, tio. Na minha cabeça, eu imaginava me relacionando com uma pessoa que estivesse ali, naquele lifestyle, né? E que, de certa forma, curtisse as coisas que eu curtisse, que fosse nos eventos que eu fosse. E essa minha ex-esposa, ela meio que configurou essa ideia aí. Deu no que deu, né? Não, mas a minha pergunta é porque... Eu... É fácil entender tudo que você explicou aí. E, inclusive, eu tenho isso também como experiência, Mas a minha experiência parou no encontrar a pessoa que iria acompanhar as doideiras. Nunca chegou no ponto de casar com essa pessoa. Outra coisa é que as pessoas que acompanhavam as doideiras duravam pouco também. Dentro, em breve, as doideiras iam estragar tudo. De um lado ou do outro, às vezes, em ambos os lados. A minha pergunta... Você não respondeu agora, seu demõezinho. A pergunta é o seguinte... Até que ponto... Isso aí não é uma coisa que nem tem a ver com ela, não. É dentro de você... Até que ponto... Porque, pelo fato... Aliás, especialmente depois dessa sua explicação, Ficou mais claro que, para você, era uma coisa muito comum, muito normal aquilo ali acontecer. E até onde esse estilo de... Essas músicas, entendeu? Essa influência desse estilo de vida. Principalmente por conta da música. Que é o elemento mais forte nisso tudo. Porque tem vários elementos aí. Que não vem ao caso agora. Mas o mais forte é o elemento da música. Até que ponto música pesada te influenciou a encarar isso tudo de uma maneira tão normal e... Não, é isso mesmo. E casou e assumiu esse compromisso que eu sempre considerei sério pra caramba. Tão sério que eu nunca entrei nessa. Até que ponto foi essa influência? Ou nunca teve nenhuma influência? Mesmo se você não tivesse sido... Vivido naquele estilo de vida ali. E você acha que a probabilidade de você se casar com vinte e poucos, vinte e um anos seria a mesma? Olha, tio, eu não consigo... Eu realmente não consigo dar uma resposta à altura, assim, da sua pergunta. Porque, cara, foi tudo... É como se fosse um borrão, sabe? Borrão no sentido de entendimento, de razão. Cara, eu nessa época eu morbia muito por emoção, cara. Eu era pura emoção, né? Pouquíssima razão, né? Eu não ouvia o meu falo ereto aqui funcionando era o que importava, entendeu? Mano, não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. A gente ali queria se divertir, né? Toda aquela vibe da música. Aquela experiência maravilhosa. Eu considero maravilhoso porque, cara, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque tudo o que eu fiz é fomento pra quem eu sou hoje, né? A visão de mundo, a visão de o que serve e o que não serve. Então, assim, eu não consigo responder essa sua pergunta porque, cara, tudo aconteceu de forma bastante emocional, impulsiva, né? Mas que acabou consolidando um casamento, né? Mas a música, ela influenciou pra que essas duas almas, de fato, tivessem um certo compromisso uma com a outra, né? Talvez se fora desse mundo, fora do mundo do metal, talvez as coisas não tivessem se sucedido dessa forma, né? Mas, assim, o metal ajudou muito a aquecer essa relação, né? Porque, cara, não adianta, né? Não adianta. A música, como você diz, a música molda o nosso caráter. A música molda os nossos pensamentos. Molda o estilo de vida que a gente vai levar. Mas, assim, de forma bastante emocional e com pouca razão, acabou calhando nisso aí, entende? Então, eu não consigo te dar uma explicação muito lógica dessa relação entre música e de ter calhado num casamento, entende? Aconteceu. Caiu nisso. Pelo contrário, você acabou de me dar uma resposta muito lógica e muito coerente e muito objetiva. Mas, você só não percebeu. Você só não percebeu. Tá, mas aí, eu posso, então. Porque, olha só, o tema desse nosso bate-papo hoje aqui é o poder do rock, no nosso caso aqui, o rock pesado, né? Versus a inocência adolescente. E o sub-tema aqui, que já estava programado aqui, inclusive, eu acho que eu já tinha te falado, é a vida urbana, a bebida, a música e o famoso bordão, sexo, drogas e rock'n'roll. Então, o que isso tem a ver com a resposta do cara, tiozão? O que isso tem a ver com a resposta do cara? A resposta do Guilherme. O Guilherme falou uma parada que é chave. Tudo muito emocional, tudo muito impetuoso. Tudo muito sem planejamento, tudo muito sem tato. E não só isso, mas o Guilherme também falou que isso aí é do estilo metaleiro de ser. E, porra... Eu também, do mesmo jeito que o Viking aqui, eu também tenho orgulho de todas as aventuras e de tudo que eu aprendi e observei e vivenciei em muitos, muitos, muito mais anos de zoeira dentro de banda do que o Guilherme. O Guilherme ficou dos 18 aos 21, porque eu comecei bem antes, parei muito depois. Então, todas essas experiências são parte fundamental do que eu sou hoje. Mas, pelo fato de eu ter saído aí, vamos dizer, do que diz respeito ao Estado civil, eu ter saído ileso de todas essas experiências, que os entendedores entenderão, é que fica fácil desse tipo de questionamentos, desse tipo de pergunta, brotar na minha cabeça. Porque eu olho meio que do lado de cá para uma época da vida das pessoas, no caso agora aqui do Guilherme, Gui, com essa curiosidade. Porque, para mim, apesar de ter... Eu estava nesse contexto aí de banda, de correria, de zoada, desse negócio aí, eu era 100% blue pill e olha lá, e lá vai pedrada. Entendeu? Então, esse lance de impulsividade, tem que abrir a cabeça, mas a gente abre a cabeça tanto que o cérebro cai e vai embora pela sarjeta. Corre! É tudo emocional, nada de trívio, nada de autocrítica e nem de crítica do ambiente no qual você está inserido. E sempre ouvindo, sempre ouvindo marteladamente na sua cabeça, sempre, de alguma forma, não só dessa forma, Mas não só com essas palavras, sempre ouvindo o bordão, sexo, drogas e rock'n'roll e vendo sempre esse bordão ser aclamado. Mesmo que de forma, às vezes, jocosa ou de forma divertida ou de forma humorística, sempre sendo aclamado, sempre sendo respaldado aí por todo mundo que aparece com ele escrito numa camisa, ou que coloca ele numa letra de uma música, ou que coloca isso aí em qualquer contexto. Então, eu já falei isso naquela minha live, a respeito de como a música controla as massas, de, porra, se você tem uma ideia, se você pegar para estudar o quadrívium, né, que o pessoal, pelo menos o pessoal que me acompanha, sabe muito dos meus estudos do trívio, o pessoal do CHI, do nosso grupo de estudos lá do Clube do Homem Independente, a gente aborda muito esse tipo de material. e são, tanto o trívio quanto o quadrívium, são estudos apócrifos, são estudos herméticos, são estudos que eram proibidos e são estudos que são permitidos apenas para a nobreza, eram permitidos apenas para a nobreza, agora nós temos um diferente tipo de nobreza, só eles, só os filhos deles têm acesso a esse tipo de educação, que é a educação clássica, que é a única educação que presta. E você vai ver que dentro do quadrívium tem o quê? Música. Porra, você vê a importância que música tem. Se você começar a estudar música pitagorianamente, nem sei se essa palavra existe, mas se não existir, acabei de inventar agora, você vai ver que as consequências são bem mais fortes, são bem mais intensas, e só de você saber que, por exemplo, da mesma forma que na China de Mao, todos os monumentos e referências à cultura pré-China comunista foram destruídos para que o passado fosse destruído, do mesmo jeito na China dinástica, na China das dinastias, sempre quando uma dinastia substituía a outra, a primeira coisa que eles faziam, eles mudavam até a tonalidade dos instrumentos, existia uma espécie de afinação oficial, e toda a música que foi produzida na dinastia anterior era abolida e só era permitida a música que era apresentada pela nova dinastia. E não sei agora qual foi o monarca chinês, o imperador lá, que falou isso, mas existe essa citação, não sei se foi Confúcio, me foge a memória agora, mas não importa, onde ele fala que se você quiser conhecer a saúde mental de um povo, basta você ver o tipo de música que eles estão produzindo e consumindo. Perfeito. Confúcio, sim. Foi ele. Não precisa ir longe, você não precisa nem estudar nada disso, você não precisa nem acreditar no que eu estou falando, basta você ver a reação que certas músicas têm no seu próprio corpo e no seu próprio emocional. Para onde que certas músicas te levam? Na certa hora do dia, você é pego de surpresa com todos os cabelos do seu corpo arrepiados por causa de um acorde, um amude, um refrão. Se você não reparou ainda o poder que a música tem, acorda. Por que que comício político chamava showmício? Por que que a importância de tanto, tanto de música toda hora, em tudo quanto tem contexto? Pega um filme qualquer, Guilherme, pega qualquer filme, não interessa se é de ação, se é de suspense, terror, não interessa. Tira a música daquele filme e você mata mais de 50% da magia daquela obra. As pessoas não alertaram para isso ainda, a importância, porque dentro do plano extrafísico, o mundo espiritual, as áreas mais aturdidas, as áreas mais assediadas, as áreas mais fedidas em termos de acesso, em ordem. A primeira é a esfera política, é onde você vê a maior parte da gosma espiritual desse nosso umbral aqui. O maior controle exercido ali. Brasília, espiritualmente, é uma latrina. É uma latrina. Não como a latrina que nós podemos ter individualmente, não. É uma latrina coletiva ali e já quase meio que calcificada, entendeu? O segundo meio mais influenciado e mais assediado é o meio musical. Principalmente onde há grande concentração de poder e influência através da música. Igual você vê, por exemplo, a facção, vamos falar assim mesmo, a facção do pessoal da Axé Music, por exemplo, ali na Bahia. O poder que aquilo tem ali. A quantidade de grana que aquilo gera, que aquilo faz circular. Então, é inegável o tremendo, gigantesco, monumental poder que a música tem de te influenciar psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Então, a gente fica numa longa fase da nossa vida, um longo período da nossa vida, começando normalmente ali aos 12, 13. Passando pelos 18, 20, 20 e poucos. O pessoal do metal normalmente é assim. Pode ser que existem exceções. Mas a maioria que eu conheço da galera do metal começou cedo ali, com 12, 13 anos, começou a ouvir isso ou aquilo, porque o primo apresentou, porque o irmão apresentou, porque sei lá quem os amigos apresentaram. E o cara fica, e tem gente que morre nessa aí a vida inteira ouvindo esse negócio. Sexo, drogas e rock'n'roll. Sexo, drogas e rock'n'roll. Imagina, Guilherme, você num filme, onde o filme tem, imagina que o filme tem, sei lá, 350 cenas. Não interessa qual o contexto do filme. Você está ali assistindo um filme que tem 350 cenas. Dessas 350 cenas, 200 cenas é alguém consumindo uma bebida alcoólica, ou alguém fumando um cigarro, ou alguém consumindo algum tipo de droga. A ínfima parte da sua mente que está consciente, perdão, está prestando atenção no contexto do filme para não perder o fim da meada. Está prestando atenção no que está sendo falado, está prestando atenção que o cara chegou ali de carro e não de moto, está prestando atenção na cor da roupa do cara, ou na cor da casa da mulher. A ínfima parte consciente do cérebro de cada pessoa está prestando atenção nisso. Não está prestando atenção que a quantidade de cenas onde aparece alguém consumindo droga ou bebida alcoólica, mas o seu subconsciente, que é a maior parte do poder mental das pessoas, está prestando atenção naquilo atentamente. Atentamente. Aquilo envia mensagem para o seu subconsciente que aquilo é uma coisa normal, aceitável e aplaudível. Essas são as mensagens subliminares mais perigosas do que você pegar um vinil, um CD e botar uma mensagem de trás para frente ali, para que a pessoa tenha que rodar aquilo. Isso aí é balela. Mensagem subliminar é isso. E quanto mais repetida aquela encrenca ali, mais força ela vai ganhando. Então você passa em uma longa... O período mais influenciável da sua vida é quando você está ali, na adolescência ali. Duriela o quanto durar, né? Entendedores entenderão. Então no período mais influenciável da sua vida, você fica ouvindo incessantemente sexo, drogas e rock and roll. Não só com essas palavras, mas por exemplo, você pega aquela música do Black Sabbath, Killing Yourself to Live. Tem uma parte, não sei se é antes do solo, no meio do solo, ou depois do solo, que tem um break, tem uma quebradinha, você escuta nitidamente o Oz falando, Smoke it, get high. Assim mesmo, smoke it, get... Agora, isso aí, uma vez num disco. Agora, todos os shows do Black Sabbath, você vê o Oz repetindo isso 500 vezes. Smoke and get high. Show do Pantera, distribuição de cerveja. Velho, show do Machine Head. Show do Machine Head. Raise those beers. Let me see those beers up, motherfuckers. The blood, the sweat, the beers. O cara troca até o título da própria música, Tears for Beers. Como é que o mundo do rock, principalmente rock pesado de metal, como é que eles jogam confete em cima de consumo de droga, principalmente de álcool, e jogam confete em cima de sexo irresponsável. Pesado mesmo. Entendeu? Cara, é muito pesado a parada. É muito pesado. Então, é você, meu querido. Você praticamente... Você falou até demais. Você até tirou toda a graça da parada. Você acabou com as surpresas. Com a sua resposta aí. Porque você deu... Não sei. Você reparou que você tinha dado a resposta depois de ter me ouvido aqui agora, responder a sua resposta. Você achou que você tinha respondido na hora que eu comecei a falar ou você ficou surpreso com o meu comentário sobre a sua resposta? Então, bora com essa contextualização que você deu. Eu respondi até de forma agradável sem resposta. Encaixou, de fato, com aquilo que você perguntou. Só para não esquecer, tio, recentemente, para a galera que às vezes não queira estudar as sete artes liberais, ter um tempo, de certa forma, iniciático, ser um pouco complexo e um pouco maçante para o público médio, eu recomendo bastante um documentário extraordinário que a Brasil Paralelo publicou esses tempos, que se chama A Primeira Arte. Eles deram ali uma contextualização histórica da música, dos primórdios da música, até o que se tornou a música nos dias atuais. E ali eles explicam de forma muito didática e acessível a qualquer pessoa o poder que a música tem de doutrinar, de encaminhar o inconsciente coletivo, de moldar personalidade, mudar o emocional, mudar os rumos da vida de todo ser humano, das notas musicais. Como bem falou o tio, a respeito de Pitágoras, Pitágoras é o pai da matemática, é o maior filósofo nesse campo da ciência exata, e ele fala muito a respeito da música, o poder da música e como a música é de fato, para quem não sabe, música é matemática, como o universo é matemático, é exato em algumas questões. Então, eu quero deixar aqui essa recomendação para que vocês assistam A Primeira Arte. É um documentário, assim, o contexto histórico, a produção em si é muito rica, fora a edição dos vídeos, as músicas, sabe? Assim, é um documentário arrepiante que eu recomendo a todos vocês, porque de fato é algo, para quem não tem conhecimento e quer emergir de forma bastante didática nesse assunto, esse documentário aí é nota 10, porque vai fazer você de fato entender o poder que a música tem em dar os rugos ao nosso inconsciente coletivo, a moldar o caráter de uma sociedade, ao caráter individual dos seres humanos. Era essa a referência que eu queria dar, porque, tio, assista, eu te recomendo, muito bem produzido, lindo, 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 coitado. São três episódios, ressonância, distonância e a última fala a respeito da degeneração musical, como que a música começou a ser produzida em larga escala, no processo empresarial dessas empresas aí, fono musical, enfim, assistam, porque vale muito a pena e muito rico, uma produção muito rica nesse sentido. Eu assino embaixo dessa recomendação aí, inclusive no meu livro eu falo muito disso e no meu livro eu pinpoint, eu aponto o momento exato onde a música clássica na década de 20, ela começou a virar marchinha para carnaval, então pegava-se músicas clássicas e faziam uma versão popular de música, foi aí que começou a desandar a merda. Você não sabe o que foram os anos 20? Mas, bom, se você sabe o que foram os anos 80, você tem mais ou menos uma leve noção do que foram os anos 20. Só que os anos 20, aquilo, né, nos anos 80, esse tipo de coisa não era nenhuma novidade, as pessoas podiam inclusive olhar para o passado, mas nos anos 20 eles não tinham mais, eles não tinham no que olhar para trás, porque foi a primeira vez que a cultura urbana mostrou suas garras em tempos de fartura. A humanidade, a sociedade urbana, toda vez que ela atinge um ponto de fartura, prepara, compre seus paraquedas, lá vem a queda, vem a queda, velho, é foda, entendeu? Então, eu queria inclusive fazer um disclaimer aqui, fazer uma ressalva aqui, tanto em meu nome quanto em nome do Guilherme, nós não estamos querendo aqui parecer aqueles, não no caso do Guilherme, o cara mais novo, no meu caso não estou querendo aqui parecer aquele velho Ranzinza, que agora fala mal do metal, até hipócrita, cara, hipócrita, por que não? eu não estou querendo que você pare de curtir o seu metal, pelo contrário, inclusive, até mostrei para o Guilherme, eu estou aqui com a minha camisa do Imagine Head aqui, entendeu? Então, não quero que você pare de curtir metal, ou qualquer tipo de som que você, popular, que você goste, mas que você passe a ser o senhor da situação, não o controlado da situação, ouça a sua música, suas músicas favoritas, assista aos seus filmes favoritos, mas com uma visão crítica agora, de uma maneira centrada, sabendo o que está acontecendo. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa viver em algum tipo de desequilíbrio, e o estilo de vida de metal é muito aquela coisa de que vamos, que vamos, vamos viver agora e foda-se o resto e sexo, sexo, rock, isso aí vai te levar para buracos profundos. Isso aí não vai terminar bem, logicamente, em diferentes níveis. Pode ser que o máximo de tragédia que aconteça seja um divórcio, se bem que hoje em dia o divórcio pode ser muito mais trágico do que normal. No caso aí, o Guilherme parece aí que não teve experiências tão negras, tão gosmentas, igual a gente como é que é? Sair ileso, relativamente ileso. É, porque isso aí é exceção à regra, porque a regra é nefasta. Então, aqui não tem ninguém falando que você tem que agora se voltar para Jesus e não estou falando nada disso, e abandonar tudo, não. reconheça essa fase da sua vida como sendo uma fase impetuosa, de pouco raciocínio, muito emotiva, porque esse desequilíbrio, não, você tem que ter o equilíbrio de a razão e a emoção. E você não pode ser escravo de nenhuma das duas, nem escravo da razão. Sabe o que é interessante, Tio? Assim, eu vejo, eu também não sou, às vezes eu cago nas regras, mas assim, eu não gosto de ser um cagador de regras, né? E eu falo muito com o molecado assim mais nova, né? Às vezes na auditoria, às vezes box de respostas em Instagram, às vezes conversa, às vezes no WhatsApp, Telegram, no grupo, tudo, eu falo, cara, se você me perguntar, atualmente, como que é o estilo de vida que você acha como ideal? Eu vou te falar da minha concepção do que eu acho ideal para você viver, né? Que vai ser uma vida interessante. Mas se você não quiser saber a minha opinião e você quer viver aí o teu metal, se você quer ir para shows, se você quer ir para a tua bagunça, né? O sexo, drogas e rock and roll, o que eu falo para esses caras é o seguinte, é, irmão, tente minimamente, se você conseguir, busque de forma sensata e racional, né? Observar esse environment, né? esse ambiente em que você está vivendo, cara, tente não tomar decisões que venham ali trazer consequências irreversíveis, né? Porque, cara, se você está na chuva, você vai se molhar, você vai se machucar, você vai, alguma merda sempre dá, né? Nesse meio, nesse seguro, sempre vai acontecer uma merda, mas que você procure dentro do razoável não tomar atitudes e não realizar consequências irreversíveis, que venham ter consequências irreversíveis na sua vida, né? Que muita gente, às vezes, é ceifado por não ter esse mindset, não ter essa webfield em mente, né? Muitos caras nesse mundo aí, amigos, eu mesmo, muitos amigos desse meio aí, os caras se perderam, morreram, foram assassinados, né? Muitos caras hoje estão vivos, mas estão totalmente vegetativos, porque se perderam no consumo de droga, né? Drogas, às vezes, artificiais, né? Alucinógenas, né? O chá de cumbelo, o camarada não voltou pra si, não voltou a si, entende? O cara hoje é um vegetal humano, enfim, existem várias consequências irreversíveis nesse mundo, não só nesse mundo, mas na vida como um todo. Então, sem querer cagar régua, eu falo, moleque, cara, vivencie as suas experiências, né? Intensamente, tenha as suas experiências, mas busque não entrar em merda aí irreversível, que vai prejudicar a tua vida e que vai comprometer a qualidade existencial aí até o seu último dia nessa terra, nessa clorna penal global, né? fora de que? Esse cara é fora. Tá gripadaça de corona aí, bro? Não, cara, o que acontece? Eu tô, eu tava me sentindo no Highland esses dias aí, aí saí com o peito altivo e audaz a rodar de moto nas montanhas aqui. Aí deu ruim, deu ruim, aí o nariz tava mas é que, uma parada, e quando você tava falando a respeito daquele lance da importância da, da, e o poder da música, e você tava mencionando Pitágoras e tudo, na abordagem científica, inclusive, dentro da matemática, e dentro da física, porque nós nem chegamos a abordar a parte das frequências como eles estão agora, é, trazem principalmente dentro do metal e dentro do hip hop, as frequências estão cada vez mais baixas, tanto a afinação de guitarra quanto o subgrave sendo usado agora, porque você pega o hip hop dos anos 80, você coloca no aparelho de som e dá um grau ali e deixa, se você pegar, tirar ali, sem mexer no botão de volume e colocar, o hip hop foi gravado hoje e você olhar o nível de grave que tem, vai ficar assustado com a diferença. Quanto mais baixo for a frequência sonora a qual você está exposto, mais baixo o padrão de vibração no qual ela vai te manter, mais animalesco vai ser o estado de espírito no qual você vai se manter. E as pessoas que produzem, elas sabem disso. Não pense você que isso aí aconteceu, é um acaso, ou não, não sabe, não, as pessoas sabem disso, se você for olhar as armas sônicas de controle de multidão que o exército já tem, um jipezinho com um alto-falante de subgrave pega uma multidão que está revoltando ali, com um pulso só, joga eles a 50 metros de distância, quebra osso. É um grande estudo mesmo. Entendeu? Essa tecnologia já existe. Essa tecnologia já existe. Essa tecnologia já existe. Que boleza. Mas, só um pequeno adendo que eu queria fazer a esse respeito. Agora, o que é engraçado, é um ponto que esse documentário A Primeira Arte aborda e eu achei assim, ficou, me impactou, e é muito óbvio, você vê que a música, a música clássica, por exemplo, no teu auge, no seu esplêndor, por exemplo, em bar, cara, você vê que ali é uma música, o que é a música clássica naquela tonalidade, naquela medida? É uma música para a alma, é uma música que pega você do terreno e te eleva a transcendência. Te coloca um patamar que transcende a animalidade, a matéria e essa plataforma terrena da qual vivemos. Conforme a música vem se degenerando, ela não mais consegue satisfazer o homem em suas necessidades transcendentais, em suas necessidades realmente você se colocar numa condição espiritual e ela te rebaixa a uma condição bestial, uma condição animalesca. E é exatamente esse ponto que você falou que é muito procedente, que é o quê? Os produtores musicais, os caras que conhecem os pormenores dessa ciência musical, eles sabem que essa configuração do inconsciente coletivo é moldada por fórmulas musicais. Se você respeitar uma fórmula musical, que é a questão da melodia, da frequência, da vibração, do ritmo, você vai perceber que colocando dentro de uma fórmula de uma certa forma, ele vai ter uma resposta específica do público que ouve essa música. Se você perceber, as músicas antigas, elas tinham de forma muito rica a frequência, a vibração, e hoje, o que é a música? Hoje é ritmo. Perdeu-se exatamente os ingredientes que tornavam a música transcendente. O que é o ritmo? O ritmo é o ingrediente menos refinado da música e mais animalesco. Hoje, se prevalece ritmo em deprimento de melodia, de frequência, de vibração. E é por isso que as músicas hoje estão bestializando grandemente o ser humano e perdeu-se essa transcendência. Então, repito, é importante vocês assistirem esse documentário porque ele é didático. Ele tira essa rebusquência do entendimento. Ele é menos científico e mais didático, mais palatável ao entendimento médio. Então, se vocês assistirem, vocês vão entender muito bem isso que a gente está falando aqui. E vocês vão enxergar que a música, ela pode ser, sim, um mecanismo de batalha, um mecanismo de guerra. É uma arma de guerra. Vocês olharam ali, você falou dos anos 20, um pouquinho mais à frente, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você vai ter Wagner, Richard Wagner. ele foi o compositor, ele foi o arquiteto do Reich. Ele moldou o inconsciente coletivo para que Hitler se sobressaísse, para que o Reich funcionava. E pode ter certeza, a música naquele período influenciou as massas para o nacionalsocialismo, para que viesse a energia de fato um grande líder. então, é isso que eu quero que vocês enxerguem, que a música pode ser usada e ela é usada como arma de guerra. Não é, Tio? Uma das coisas principais dentro dos elementos musicais que você listou aí, ficou de fora, eu quero lembrar, que é a harmonia. A harmonia. a harmonia se tornando cada vez mais pobre do que você vai chegando aos tempos modernos, cada vez mais pobre. Então, você pega, no caso aí, eu fico sempre dividido se eu gosto mais de Johann Sebastian Bach ou se eu gosto mais de António Vivaldi. Então, eu sou sempre suspeito para falar, mas quando você observa a harmonia, as harmonias empregadas por esses dois musicistas e você compara com o tipo de harmonia que você ouve hoje. Eu não estou falando nem da música popular de maneira geral, só do que nós estamos falando aqui em termos de frequências mais animalescas, frequências mais elevadas. Então, estou aqui falando do metal e do hip hop no que diz respeito à decadência harmônica a qual a gente pode observar de maneira progressiva. Quanto mais vamos caminhando para frente, pior vamos ficando harmonicamente. a própria palavra harmonia, mesmo se você não entender música, a palavra harmonia quer dizer alguma coisa para você. Então, harmonia é a coisa mais importante que existe no universo. O multiverso, cosmos, logos, harmonia é a base de tudo. Então, quanto mais decaímos em termos harmonia, mais afastados estamos de tudo que é importante na nossa existência e na existência como um todo, de forma geral. O multiverso, sabe por que eu acho que na minha concepção, Bach é o maior compositor de todos os tempos? Não vou colocar, é óbvio, todo mundo sabe que a minha perspectiva é uma perspectiva, uma visão cristã do mundo, mas Bach dizia que toda a música criada, toda a composição gestada deveria ser feita visando a Deus. Entenda Deus aqui de forma lato, sem querer restringir o entendimento do Deus. Mas assim, o entendimento que ele tinha é que a música ela tinha que ser uma ode ao Criador. E quem que é o pai da ordem? Quem que é o pai da harmonia? Quem que é o pai da criação? É Deus! Então assim, é uma concepção, você pega uma concepção majestosa como essa, cara, o que que movia Bach? O que que movia Bach? Era essa transcendência, é você realmente se retirar dessa bestialidade terrena e você se colocar no etéreo, no transcendente, no eterno. E não é à toa, infelizmente, ele em vida, ele não teve a repercussão que ele mereceu. Ele foi um pai de família, ele foi um homem com vários filhos, ele teve uma vida muito humilde, mas ele se moveu a vida inteira na produção musical na igreja. Ele foi até contemporâneo de Lutero, se não me engano, acho que ele congregou na mesma igreja que Lutero e tudo, era protestante. E ele colocou como meta de vida dele exatamente fazer músicas para Deus. Como eu disse, independente de ser Deus cristão e tudo, o que eu quero dizer é a consciência do compositor em relação à música criada. Ele elevou a música dele numa concepção de que se imiscuía com a ordem máxima de Deus. Então, assim, você pega um contexto desse, você pega uma concepção dessa se você traz para os dias de hoje e como as músicas são fabricadas. Hoje a música é fabricada, ela não é uma composição, é feita em, como é que fala, em produção, é meio de produção. Hoje uma música... Hã? Linha de produção. Linha de produção. Hoje você pega uma música, você percebe que existem 100 outras músicas com a mesma batida, com o mesmo ritmo. É simplesmente, é um vômito musical. Então, assim, eu quis ilustrar Bach exatamente por isso. São visões extremamente, absurdamente diferentes, né? Existe um buraco aqui tão disponível entre Bach e o que é produzido hoje em dia. Né, Tio? Tudo que você falou a respeito da sua visão com relação a Johann Sebastian Bach está certa. Mas, quando você falou assim, para mim, o maior compositor é Bach por causa disso, disso, disso. Então, foi uma análise do Bach como pessoa, não como músico. Quer dizer, mais dele como pessoa do que como músico. Agora, se você não sei o quanto você dedica, se expõe à música clássica, o quanto você estuda música clássica, o quanto você estuda e lê e aprende sobre a biografia de cada autor, de cada músico, eu dedico bastante tempo a isso, porque música, né? Sempre estive envolvido com música e eu sempre gostei dessas encrencas todas, então eu sempre gostei de me informar a esse respeito. Se você esquecer quem está por trás das obras e colocar a obra de Bach e a obra de Vivaldi, você não vai ver diferença de qualidade, você não vai ver diferença de técnica, inclusive a obra de Vivaldi é muito mais reproduzida do que a obra de Bach, muito mais conhecida até do que a obra de Bach. Não vou nem mencionar o mais famoso de todas as quatro estações. quando você escuta aquilo da forma que aquela música te atinge, igual você começa a comparar, começa a comparar com as músicas populares que têm algum lugar de destaque no sound track, na trilha sonora da sua vida, músicas que você gosta, músicas que quando você ouve te remete a alguma reação emocional. Compara essas músicas com o que você sente se você é uma pessoa sensível e escuta as quatro estações. É muito mais intenso o que você, o que te atinge quando você escuta aquela obra de Vivaldi do que quando você escuta qualquer, quando eu escuto qualquer dessas músicas que fazem parte da minha trilha sonora, entendeu? Aquela coisa toda. Então, eu te convido a fazer, a fazer realizar essa experiência. Agora, outro ponto é que o próprio Barr o próprio Barr confessou, ficar surpreso, porque a igreja o tinha como, entendeu? Que na verdade, ele mesmo confessa de nunca ter sido ninguém que servisse de nenhum modelo religioso. Ele mesmo falava que a música dele saía dele. Ele não escrevia com nenhuma, o que, agora vou escrever uma música para honrar, para louvar o divino. Ele nunca teve essa postura. A música saía dele de maneira, porque ele era música. Então, não é que a música saía dele, ele expressava música de uma forma natural, que era uma, 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 era uma expressão em um nível muitíssimo mais elevado do que na via. Porque as pessoas, quando falam assim, só de ser música clássica, é música superior. Não! Naquela época, onde o que tinha era música clássica, tinha música clássica e vários nítulos. Tinha a música clássica lixo, tinha os compositores lixo, tinha tudo. e tinha aqueles que eram a vanguarda da música clássica. Então, nomes como Beethoven, como Bach, como Vivaldi, como Paganini. Gosto muito, mas não consigo ouvir muito tempo, porque ele, às vezes, ele me estressa um pouco. Ele é virtuoso demais. Entendeu? Mas, é. Então, estudando a vida desses personagens, você vai ver, aliás, Vivaldi foi o único, Vivaldi foi um padre. Foi uma maneira que ele teve, porque ele não, o pessoal que se dedicava à música clássica era um pessoal bem de berço. Você pode ver, tanto o berço de Mozart, o berço de Beethoven, o berço do próprio Bach, mas Vivaldi, não. Ele era fudido, fudidão mesmo, mas com aquele dom. Então, ele decidiu entrar para o monastério, porque ele ia poder continuar estudando música de uma maneira que não ia depender daquilo ali para poder viver. Ele não podia se dar a esse luxo. O background dele era bem diferente. Então, se tem um compositor que tinha uma linha direta com a religiosidade oficial da época, de forma física, de ele ser o responsável pelo coral, ele ser o responsável por toda a produção orquestral da igreja, inclusive das celebrações e das... Todo o contexto musical da igreja, ele era o cabeça, ele era o... Regente, A figura mó ali. Então, é muito interessante a vida desses camaradas e como que às vezes a gente pega-se uma noção meio básica sem se aprofundar muito e a gente acaba às vezes gostando de certas figuras pelas razões erradas. Não estou falando que esse aqui é o seu caso, mas a galera que estuda menos ainda do que a gente tem essa noção de que só porque... Igual as pessoas acham que só porque é um livro, você entra numa livraria. Ou, 99% de livros que tem ali é lixo. Pode botar fogo. Então, não é só porque é música clássica, que é tudo divino, maravilhoso, mas nós temos esses ícones aí. Mas isso aí foi só um adendo, só um comentário em cima do seu comentário. Um ponto que eu faço questão de trazer aqui é esse lance de uma... Agora, isso aí não é uma coisa que nós brasileiros, principalmente no começo de tudo, porque nós nos anos 80 a gente viu o nascimento do metal. É diferente, hoje em dia não tem mais isso, você não está pegando nenhuma onda, o metal nem cria mais nenhuma onda. A gente vê umas coisas circenses aí, nos palcos do metal aí, galera fantasiada de sei lá o quê, essas coisas cheias de maquiagemzinhas, entendeu? mas não tem mais aquele impulso do nascimento, porque a música sempre tem as ondas, uma coisa substituindo a outra. Em 1989, 1990, por exemplo, o Hathen, que era uma banda que o pessoal queria que eu ficasse nos Estados Unidos para poder ser o frontman deles, porque na época o Dave Godfrey não estava podendo arcar, e eles, por vários fatores, queriam que eu fosse vocalista da banda, eu preferi voltar para o Brasil, assim que eles resolveram o problema do Godfrey e ele resolveu voltar ao microfone de lead singer da banda, e eles foram fazer uma pequena turnê no Japão, quando eles voltaram para os Estados Unidos, já não existia mais a onda do metal, agora o grunge já tinha nirvana, ninguém queria saber mais de metal. Se não fosse o Pantera, nos anos 90, não ia ser Metallica com aquela bosta daquele loaded, entendeu? Cara, o Metallica, tudo depois do Master of Puppets, já é lixo. O álbum preto ali tem uma música ou duas no máximo que eu respeito, o resto é lixo, comparado ao que o Metallica fazia antes. Então, se não fosse o Pantera, segurar, levar a tocha nos anos 90, o metal tinha morrido. Tinha morrido, foi o Pantera que salvou isso, que salvou tudo. Não tinha Antrax, não tinha MH10, não tinha nenhuma dessas merdas. Quem segurou a tocha ali foi o Pantera. Então, tem essas ondas que vão, uma coisa substituindo a outra. Então, não tem mais, o metal já foi. Isso que a gente vê hoje agora, é um moribundo, estrebuchando, que o pessoal chama de metal, eu não perco tempo com isso. Escuto poucas bandas hoje que eu escuto. Mas, exatamente por isso, mesmo para a gente no Brasil, que na época curtia metal e nem entendia a porra das letras, mas a gente vê a atitude dos outros metaleiros, isso aí é o que a gente baseia as nossas atitudes, quando a gente tem apenas 18 anos, ou seja, nada na cabeça. Mas, quando você começa a ouvir as letras e entender, você vê muito a repetição nas letras de metal, você vê muito, principalmente nos anos 80, e principalmente a galera que gosta de Menor War, você vê muita expressão de rock and roll soldier, ou então heavy metal soldier, ou então rock and roll warrior, ou então warrior ou heavy metal, tipo assim, com aquela conotação de que você deve alguma coisa, você tem que carregar alguma bandeira, de que você deve, tem que agir de uma certa maneira, que você tem, entendeu como é que é? Você tem alguma obrigação, como se você fosse um soldado do metal, um soldado do rock. Você ouve tanto isso, você acaba ficando nessa merda. Entendeu? Então fica aquela relutância em até mesmo você questionar o que está acontecendo ali. E essa exacerbação de utilização de droga, de sexo sem responsabilidade, de consumo louco de álcool, e de o que importa é o que é aqui e agora e o futuro que se foda. então essa mentalidadezinha que é colocada, e você vê isso na atitude da galera, metaleiro sábado à noite, sai de baixo. Mesmo quando eu era metaleiro, Guilherme, mesmo quando eu era metaleiro, eu só conseguia lidar com metaleiro até sexta-feira. Sábado eu não conseguia ir para os locais que, a não ser que eu tinha que tocar, quando eu tinha que tocar eu chegava, quase que na hora e já ia direto lá para o que quer que seja que eles chamavam de camarim na época lá atrás do palco. Ele acabava de tocar eu ia para ali, entendeu? E se tivesse algum tipo de hangoutzinho, alguma confraternizaçãozinho em algum local, eu até ia, ficava um pouquinho depois vazava. Geralmente, carregando alguma cascuda a tirar colo ou sendo carregado por alguma cascuda a tirar colo. Ou mais de uma. ou então, cara, então a gente, além de receber essas mensagens, a gente é constantemente incentivado a não questionar nada que acontece, nada que é promovido no nosso próprio meio. Isso aí não é a atitude correta de você frequentar nenhum meio, porque aí vira um culto. Outra coisa que a gente escuta muito também é Metal Church. Tem até uma banda que eu até gosto muito da banda, chama Metal Church. O The Cult, que o próprio nome da banda já é The Cult, o CD que fez mais sucesso, mais vendeu deles, é o Sonic Temple. Sonic Temple. Um templo sônico, uma igreja. Então, é divulgada essa imagem de que nós fazemos parte de um culto, culto do metal, seu genival. Então, muito cuidado para esse tipo de coisa. Por quê? Porque, olha, o público que virou metaleiro, olha só, dá a minha contribuição aqui, porque eu vivi a mudança, eu vi o Heavy Metal nascer. Eu vivi numa época onde não existia Iron Maiden, de repente Iron Maiden passou a existir. Eu vivi numa época onde não existia Black Sabbath, de repente passou a existir. O pai do Heavy Metal é o Black Sabbath. Te mandei aqueles documentais, inclusive eles vêm de uma área, Birmingham, The Midlands, que é até referência do Senhor dos Anéis, Middle Earth. É tudo uma crônica a respeito de... Uma crônica britânica. Perdão. Então, mostra um documentário a respeito da Midlands, do estilo de vida industrial deles ali. Então, mostra aqueles fazedores de corrente naval. Não é essas correntinhas de amarrar cachorro, não. Corrente de navio, os caras fazendo. não tinha linha de produção naquela porra. Os caras eram dois ferreiros fazendo aquelas correntes e mostrando os caras trampando. Você viu, o cara falou, mas por que ele faz esse trampo? Porque ele gosta. Gosta. Ele tem... Dá sim, o cara, o cara da vida dele, né? O cara tem orgulho, é só ele que tem aquela técnica que a gente consegue fazer com aquela qualidade. Ele e o genro dele lá. Você vê os caras trampando, fazendo corrente na marreta, bro, do lado de uma forja, uma fornalha. E o cara, não, eu gosto disso. Aí o repórter falando que ele é um cara que zomba, é um cara que despreza os homens fracos. Agora, o que os homens fracos da época faziam? Na ilusão de que não iam ter que trabalhar duro. Na ilusão. Porque você viver a vida de uma banda em turnê, ainda mais se você é uma banda que atinge um certo nível de reconhecimento e tem agora um cronograma para seguir porque agora tem investimentos no seu produto, é a vida muito mais dura até do que esses próprios caras que fabricam corrente. Porque não é brincadeira, não. Quem não conhece é que era o meu caso, né? Quero ser pontemente banda famosa e fazer turnê pelo mundo inteiro, mas não sabe o que aquilo envolve. Como é que aquilo pira e por que que quase todos terminam em overdose, suicídio, né? Sempre tragédia. Você só ouve tragédia, cara. Sexo, drogas e rock'n'roll. Todo mundo que fala isso, tá lá, né? Doidão lá. É isso mesmo, sexo, drogas. Agora vai olhar o final de todo mundo. Por que que tanta tragédia, né? Já que sexo, drogas, rock'n'roll é uma coisa tão boa, uma coisa tão pra frentex, uma coisa tão progressiva, né? Por que que você só vê desgraça nesse mundo? Não só no mundo da música, mas no mundo do cinema também. Você só vê desgraça, você só vê morto. Por que tanto sangue? Por que tanta... As pessoas não param pra se perguntar. Por quê? Porque eu sou rock'n'roll soldier, não posso questionar nada. Eu sou metaleiro. Se falar mal de metal, eu saio na porrada, velho. Esse nível de... Sim. Tem uma série na Netflix, né? Pra quem tem, se chama Pick Blinders, né? Isso aí. Pick Blinders, ele retrata muito bem esse período vitoriano aí em Birmingham, né? Esse documentário que fala aí do país negro, né? Black Country, que mostra exatamente essa vida, né? No período da Revolução Industrial. É, Black Country. E é da onde saíram também. O próprio Peck Saba, eles são cria de Birma, né? Eles são cria de Birma, né? E exatamente esse ponto que é interessante que fala no documentário que eles tinham essa consciência de que se eles se dessem bem com banda, eles não precisariam estar ali naqueles... O que era uma área extremamente industrializada, né? E de trabalhos duros. E o Pick Blinders mostra exatamente essa era vitoriana londrino, né? Dos países... No Reino Unido. É. E mostra muito essa questão dos pubs, né? Essa questão das facções dos irlandeses, né? Dos chiganos também. Não, cara. No próprio documentário que eu te mandei do Black Sabbath, eu não escuro. Não, Leidão? Sim, sim. No próprio documentário, o próprio Ozzy fala, não, porque a gente tinha ilusão, né? Que, porra, não precisar trabalhar na metalurgia, trabalhar na música ia ser vida fácil, pô. Ele falou que ilusão, né, velho? Muito pior, muito pior. Principalmente porque o Alex estava porque ele pegou aquela... Saca só. É por isso que essa galera acaba sempre o quê? Droga, bebida, tragédia. Por quê? Porque normalmente são eneguinhos com estrutura fraca que quer fugir de um trabalho que supostamente ia matar ele de cansaço porque não quer. Porque acha que, né, beleza, vou tocar a minha guitarra, vou cantar na frente da mulherada e a minha vida vai ser uma maravilha. Quando o cara cai nessa vida que ele vê que aí neguim monta nele mesmo empresário, entendeu? Aí o cara, por ser uma pessoa fraca, não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Acaba engolindo a ponta de uma escopeta. Entendeu? Então, mas até chegar nesse ponto, já fizeram tantas músicas e tantas letras endeusando esse estilo de vida. e normalmente o público é o público que está numa idade super, hiper influenciável e não sabe tecer nenhuma crítica a respeito do contexto ao qual está aderindo. Aí você vê o cara que está lá martelando as correias lá, você vê o cara que está nas correntes. Aí você vê um cara que está lá trabalhando numa carvoaria, você vê assim, faz um comparativo. Quem se suicida mais? Quem tem a vida mais formática? É óbvio que os caras que estão ali naquele contexto de sexo, gravos, rock and roll do mundo do metal tem uma vida muito mais patológica do que um cara que está realizando um trabalho pesado, porém que traga uma consciência de ser útil, uma consciência de realmente estar produzindo algo útil para a sociedade, para si próprio. Então, é muito mais patológica a vida do mundo do rock do que o cara está ali naquele trabalho pesado e braçal que tem uma virtude, que tem uma consciência de utilidade muito maior. O trabalho dele apesar de ser pesado dignifica-lo. É um ponto interessante a ser observado. Muito bem lembrada essa parada aí. Fundamental esse ponto aí, porque isso aí é verdade. Quantos estivadores do porto você vê cometer suicídio? Nenhum. agora, quanto que estrelinha da popzinha, tudo ferrado, tudo... Rehab, rehab, rehab. O cara vive indo para a clínica de recuperação de drogueiro. Mesmo depois de velho. Vê a vida da Rita Lee aí. Rita lixo. Rita lixo. Eu trabalhei um tempo razoável. Razoável, né? Dois anos e pouco, bem lá nos primórdios da minha juventude, eu trabalhava numa casa aqui na cidade vizinha, casa de material de construção. Ali a gente fazia tigolo, a gente descarregava caminhão de terra e tudo, brita, né? Enfim, várias coisas. Descarregava caminhão de cimento e tudo. Assim, era um trabalho pesado, cara. Era um trabalho pesado, constante. Só que assim, uma coisa que eu reparei, eu e os camaradas lá do Trampo, é que tinha uma relação, um centro de realidade. Era um trabalho que, apesar de pesado, demonstrava pra gente a vida real, né? E não só a vida real, como um centro de utilidade, um centro de camaradagem ali. Mas um centro de ajuda mútua, sabe? Tinha dia que a pessoa não tava muito legal, a gente, porra, dava uma moral, dava uma força, uma fala emocional pra alavancar aquela pessoa, tirar aquela pessoa da força. A camaradagem, que, cara, ao meu ver, estimulava aquela essência da masculinidade, sabe? É um trabalho que dignificava o homem. Acho que todo homem deveria ter ao menos algum tempo num meio como esse, mesmo que de forma experimental, não estando ali por necessidade. O ideal seria estar ali por necessidade, que você faz um negócio com mais entrega, né? Você tá sendo injusto, rapaz. Pô, você tá sendo injusto com a galera do metal. Os galeras do metal que são muito mais parça, rapaz. Os caras tudo cantam a sua mulher, os caras tudo roubam o seu microfone, roubam o dinheiro, entendeu? A coisa que você mais vê no mundo do metal é um garrando a moeda do outro, a moeda do outro dando pro um. É só que analisa que você vê, cara. Puta, é só Zé Droguimba abaixo pra cima com as suas picuinhazinhas e com as suas adaguinhas nas costas da galera. Incrível! Meio desgraçado, meio de músico, então, rapaz. Puta que pariu. Ô, tio, quando terminava o expediente, né, é... Mano, ganhava pouco, ganhava uma mixaria, mas, cara, um senso de dignidade, de honra, de trabalho bem feito muito forte, sabe? Você sentar depois lá na olaria, você comeu um tomo de mortadela com os caras, um café gelado, entendeu? Cara, é um negócio que você tem que vivenciar, as palavras aqui, elas são meio que vagas, mas, assim, você voltava pra casa, nessa época já tava, né, já tava meio que... já tava começando a viver junto com a minha ex-mulher, e, cara, é muito louco, velho, muito louco. Ganhava pouco, ralava para um caralho, mas aquele senso de dignidade, senso de dever cumprido, senso de estar honrando a casa, né, como o macho provedor, vamos colocar assim, cara, as coisas como são, entende? E tem muita molecada que não entende isso e não passa por essa experiência, e ao meu entender não tem, né, esse rito de passagem de moleque pra homem, né? Então, nesses pontos foi muito interessante essa experiência, sabe, Tio? Vé, mas o que que isso tudo que nós estamos falando aqui, falando com o público agora, né? o que que isso tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com o lance, né, de seguir seu próprio caminho, com o lance de MGTOW e com o lance do nosso contexto, dos nossos conteúdos aqui, é que, aquele negócio que eu estava falando, o público que virou metalheiro naquela época ali, passando dos anos 70 para os anos 80, porque o auge dos anos 70 ali, cara, no desrespeito à música popular, foi um cara chamado Peter Franklin. Cara, nem Michael Jackson não teve um cara que na época vendeu tanto proporcionalmente, logicamente, igual aquele cara, aquele cara estava um velho. Interessante você ler a biografia desse cara, é que a maioria, 99% dessas músicas mais famosas dele, que deu mais grana para ele, e que são as músicas mais romantiquinhas, ele fez para uma mulher, que era uma tiete, velho, de banda, e começou a seguir a banda dele, aí ele começou a comer essa mulher, apaixonou, casou com a mulher, e mulher, tipo assim, ele tinha um namorado antes dessa mulher, que era a mulher que, tipo assim, que regulava ele, tipo, velho, está bebendo muito, pô, velho, está ó, pega leve, entendeu? Aí ele ficou de saco cheio dessa mulher e achou que tinha descoberto a bomba quando a banda dele começou a ficar mais famosinha, começou a ganhar grana, porque ele era guitarrista, ele não era vocalista, mas como deu problema lá, ele teve que pegar os vocais ali, os esquemas de empresariado e tudo, e como ele pegou o lance de ser o vocalista, ele compõe tocando ali, começaram o esquema a crescer, por conta daquela mexida que eles fizeram, então crescendo, rapidinho, o que ele fez? Meteu o pé no cu da mulher que era mais, e pegou essa Maria, sabe essa crazy bitch? as comiedeiras de roadie, aí casou com a mulher e fazia aquelas músicas para a mulher, oh baby, I love you, aí a mulher é o seguinte, aí o cara comprou mansão, não sei o que, botou a mulher na mansão, comprou isso e aquilo, e porra, e aí quanto mais crescendo, mais ocupado ele ficava que tinha que ficar torneando, tinha que ficar fazendo turnê, porque com a Neve lançou o disco e porra, que resultado, a mulher dele, ele deu uma mansão, construiu uma mansão, botou a mulher dele, a mulher dele parou de seguir a banda, igual ela fazia, porque ela seguia a banda nas doideiras, nas tecação, em birita, lá vai ela, com ele, porra, parceira, parceira aí, parceirona, assim que o cara, assim que o cara montou um esquema foda lá com piscina e tal, a mulher parou de seguir a banda, o cara ficava, porra, o ano tem 365 dias, o cara dava 200 shows por ano, ou seja, o cara não parava em casa, enquanto isso, a mulher dando festa na casa dele, dando para a galera, mas nem que fazia trenzinho na mulher dele, porra, e ele acabou perdendo tudo, separou da mulher, levou ferro, o cara chegou até a passar dificuldade financeira, e hoje em dia, ele está vivo até hoje, e o cara é do caralho, você vai no canal dele no YouTube, ele fala essas coisas, é do caralho, ele é um cara humilde, entendeu? Falando da dificuldade que ele teve, e contando essas histórias, ô cara, eu vendo aquilo, caralho, e lembrando na época, naquelas músicas, nos bailes que tinha, todo mundo dançando naquelas musiquinhas, todo romântico, amando, quantos casais não começaram seus romances a partir de uma música com, oh baby, I love you, e o cara é puto, que aconteceu isso tudo, então foi o seguinte, isso aí foi usando, o auge do final dos anos 70, ali na música pop, então o pessoal, meio que de saco cheio desse negócio todo, começaram a abrir a mente para o som mais agressivo, que estava começando a aparecer, com bandas como, né, o Led Zeppelin, aí apareceu quem? Aí apareceu o Black Sabbath, moleque. Na época que apareceu o Sabbath, cara, era uma pegada bem criativa, né? Porque aí, porque o Led Zeppelin, até então, cara, é uma banda, até então não, né, é uma banda muito mais acústica do que tudo, toca de tudo, regzinho, country, blues, Black Sabbath não, Black Sabbath chegou na pegada simplesmente blues, mas com os riffs, que porra, tipo assim, caralho, você vai ouvir isso de noite sozinho? Entendeu? Homem-homem, né? Mas a galera que começou a... É, o rei do riffs, rei do riffs, o rei do riffs. Vou parar, vou parar. Então, velho, a galera que começou a gostar dessa coisa é uma galera que ainda tinha que a influência romântica ainda, porque isso não morre da noite, só porque você para de ser fã do Twitter e ter fã, você começa a gotar de Black Sabbath, você não perde aquele vírus de romantismo, você leva aquilo, mas aí, velho, se as bandas de metais, elas fizessem o que pregassem, porque você pega uma banda igual a Adsonaí, por exemplo, então tem uma música chamada Hit and Run, eu gosto pra caralho, Hit and Run. O que é Hit and Run? Hit and Run é um termo técnico da polícia para um caso de acidente onde você atropela alguém e não para para prestar assistência, você atropela, viu o cara se fudeu, opa, e vaza. Isso aí que acontece, isso aí dentro do mundo, no mundo da pegação, isso aí é aquele lance que você pega uma mulher, come ela e não sabe nenhum nome e vaza. Em inglês a gente fala isso, Hit and Run, então o Whitesnake tinha músicas assim, Hit and Run, Young Blood, isso aqui, e Rock, é, é, é mesmo? Wine, Women and Song, tipo assim, sex, drugs, rock and roll, outras palavras, Wine, Women and Song, e a mesma banda que você vê, é a mesma, que faz, que fica impulsionando isso em você, incentivando isso em você, é a mesma banda que nos anos 80, não muito tempo depois, vem com aquela música, e põe aquela mulher naquele videoclipe, casa com a mulher, e o que que acontece? Toma o chifrão da mulher e depois separa. Então, velho, as bandas de metal, elas, elas meio que continuaram o que Peter Frame tava fazendo, só que no meio ali, elas botavam uma música pesada e fingindo que eles eram marxão e não tava nem aí pro amor. É isso que acontecia. Aquela mensagem, né? Mesma mensagem. Mesma porra, na mensagem. Você vê, pô, a banda que eu gosto pra caramba, Seven Dust. Porra, você vê que esses caras tocando, a banda, esses caras são foda mesmo, esses caras tudo é macho mesmo, é um fictal. Mas tem mensagem. Aí, de porra, de todo CD tem sempre umas duas, três músicas, ah, porque eu sinto muito o que aconteceu entre nós, porque eu te amava tanto, porque você fez isso comigo. Não com essas palavras exatamente, mas, entendeu? São raras as bandas que não entram nessa parada, raras. É impressionante como essa questão do, esse romantismo, né? Ele, permeou a sociedade, ele permeia até hoje. E, cara, isso aí gesta uma série de problemáticas, assim, é patológico o negócio. Patológico, dá pra gente fazer 20 lives falando sobre isso. É crônico, cara. É um negócio crônico. Cara, pega um caboclo aí, desavisado, mano, você destrói a vida do caboclo. Exatamente. É crônico. É exatamente por isso, cara, que nós estamos gravando esse bate-papo aqui pra pelo menos a galera que está inscrito no meu canal e no seu, pelo menos abri o olho. Entendeu? Então, esse foi o nosso, nossa parte 2 aí, que pode ser que seja a parte final, pode ser que haja mais, nunca se sabe pra que querer descrever o destino, né? Então, esse foi o nosso especial de metal parte 2. E eu quero perguntar aqui, o Guilherme, se tem algum recado final aqui pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Fala aí, meu querido. Sim, tem sim. É isso aí, tio, é sempre uma satisfação trocar essa ideia com você, né? É sempre muito enriquecedor, não só pro público, né? De certa forma, a gente está trazendo alguns conhecimentos aí que muita gente talvez não conheça ou não tenha aprofundamento, mas é mais isso aí mesmo, né? Falar que é uma honra estar aqui contigo, sempre vou trocar essa ideia aí e vamos ver, vamos ver o que acontece, né? Os insights aí, a criatividade, se surgir um assunto, se surgir uma ideia aí pra fazer uma parte de treino que estamos juntos. É isso, espero que a galera goste aí e até a próxima. É isso aí, meu querido, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela interação, pelo bate-papo e a você que assistiu esse vídeo, se gostou, dá um like, se você é novo no canal, considere se inscrever e também se inscreva no canal do Guilherme, o link do canal dele está na descrição abaixo deste vídeo. Aqui foi o Guilherme The Viking e aqui foi o tiozão, aquele abraço de sempre, over now. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri